Oi, gurias e gurias, tudo bom? O vídeo de hoje vamos testar a base da Nina Secrets junto com a Eudora, tá? Eu comprei duas cores, eu comprei a cor 30 e a cor 40, vem nessa embalagem linda aqui. Eu vou ler pra vocês o que eu acho importante nessa base, né? Tem muitos vídeos por aí que explicam bem direitinho e diz detalhadamente, mas eu vou por cima aqui o que diz. Então diz assim, criar junto é incluir de verdade. Apresentamos a nossa primeira linha co-criada, tá? Combinamos a qualidade Eudora com a experiência de Nina e os desejos de milhões de seguidores. Representantes especialistas de beleza para criar Nina Secrets Eudora. O resultado é uma linha com fórmulas inovadoras, texturas surpreendentes e uma fragrância exclusiva que combina suavidade com extrema elegância. O produto é vegano, diz que tem óleo de rosa mais vitaminas que nutre a pele e efeito antioxidante auxilia na formação de colágeno. Diz que ela é uma base líquida hidraglow, tá? Que ela tem ácido hialurônico mais avançado, que a base hidrata, a pele fica radiante e aveludada como uma pétala. Então diz que tem cobertura média e tem pele com vício natural. Gurias, o que é a pele com vício natural? É a pele que ela é bem cuidada, é bem hidratada e ela tem uma luminosidade, tá? É a luminosidade natural da pele. É isso que essa base traz. Eu comprei duas cores e vou passar as duas cores no meu rosto pra vocês, um de cada lado. Eu já limpei a minha pele, tonifiquei a minha pele e hidratei a minha pele com esse hidratante aqui da Avon, que foi com esse hidratante que eu usei essa base por muitos dias. Eu já estou com essa base por muitos dias, vocês podem ver pela abertura de caixa que eu mostrei da Eudora, eu tô testando desde então, até o vídeo que eu fiz abrindo a caixa da Eudora, eu já tinha colocado ela no meu rosto e estou testando. Então posso dizer com propriedade, com as minhas experiências, o que ela causa na minha pele. São experiências, peles são componentes, peles agregam sim ao resultado final de um produto. Então tudo isso você tem que conseguir diferenciar, sabe, gurias? Isso causa muita discussão, sabe? Então assim, a luz altera um pouquinho a cor. Não, mas eu tenho a cor parecida contigo e eu comprei a mesma cor que tu e não ficou igual. Porque às vezes a luz, gurias, a luz influencia também. Eu tô com a luz da minha janela, a luz natural, não tô usando nenhuma luz artificial, tá? Então vamos lá. Aqui na revista tem como tu achar a tua cor, tá? Eu me guiei assim. Eu me guiei pela revista, tá? Eu comprei a cor 30 e a cor 40. Como que eu fiz pra comprar a minha cor? Eu uso, então, a cor Beige Médio 1, né? É da Skin Perfection. A Beige 1 eu uso, tá? Aí disse que era pra mim comprar a cor 30, tá? Aí eu comprei a cor 30. Mas analisando aqui, eu achei que também a cor 40 ia ficar bom. A cor 40, ela é mais neutra, tá? Então eu pensei, eu vou comprar a cor 40 também. E foi isso que eu fiz. Comprei a cor 30 e a cor 40. Sei também que no site tem ali um passo a passo, umas perguntinhas que tu vai respondendo pra te conseguir chegar a tua cor de base. Mas só por essas indicações aqui eu já consegui achar a minha cor. Vou passar de um lado do rosto a 30 e de um lado do rosto a 40. Vou passar com a esponja, porque eu gosto de passar base com esponja, tá? Se eu gostasse de passar base com o pincel, eu ia passar base com o pincel. Não, obrigada, eu vou passar com a esponja, tá? Ela está úmida. Quando a gente olha no catálogo, a gente tem que ter um olho bem clínico. Eu pedi ajuda pra Michela pra escolher as minhas cores, tá? Então, comprei a cor 30, que a revista dizia que era a minha cor. E a cor 40, porque eu achei que a cor 40 ia ser uma cor mais neutra. E se eu precisasse misturar as duas, eu não ia perder a base se eu tivesse escolhido a cor errada, tá bom? Então, vou passar cor 30 de um lado, cor 40 de outro. E aí 10 10 11 12 15 15 15 15 16 15 15 17 17 17 19 18 19 19 20 20 20 20 20 20 Ela espalha muito fácil Ela é muito fácil de espalhar Pouquíssimas batidinhas Você já conseguiu espalhar Passei por cima da sobrancelha Não cuidei, passei por cima da boca Minha boca tá com tintinho Balmy E essa é a cobertura da cor 30 Olha só Ela se funde com a cor Do meu pescoço Do meu colo Eu acho que sim É a minha cor Ela demora um pouquinho Pra eu te sentir que ela não está mais na pele Sabe? Não passou base Estou sentindo que eu ainda estou com base Tá? Agora do outro lado Vou passar a cor 40 Tchau! 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 Então, essa aqui é a cobertura da cor 40 E essa é a cobertura da cor 30 Vocês conseguem ver bem a diferença dela Ó, cor 40 E cor 30 E cor 30 E cor 30 Ela fica mais amarela Ela fica mais amarelada É o tipo de não grudar É aquele seco da pele Absorver o que a pele está precisando também da base Né? E aí tu sente que a tua pele não tem mais aquela textura de pele úmida com base Tá? Agora, gurias Depois que ela sentou bem Eu vou fazer o teste de transferência Então, eu peguei uma folhinha de papel higiênico E eu vou passar desse lado Que foi o lado que eu passei primeiro a base Tá? Ó Aqui Vou desferir um pouquinho Dá pra ver? Desferir um pouquinho A testa também Tá? O queixo também Tá? Então, ela transferiu Mas, isso É... Eu sempre acho que a base transfere Porque eu não uso pó Então, a minha base sempre transfere Eu não gosto de usar com pó Então, provavelmente, ela vai desferir Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Alguém Vai ficar lanchado ali na blusa da pessoa Tá? Vou do outro lado Então, agora Ó Eu passei Uma camada Bocinha Eu passei Uma camada Bem grossinha Você vira Tá? Eu passei Uma camada Bem grossinha Da base Porque Como eu tenho Uma cobertura Mais leve E eu tenho Uma cobertura Maior Um pouquinho Então Eu passei Uma camadinha Um pouco mais grossinha Da base Se eu passar Uma camada Bem Juntinha A gente vai Agora Analisando A base No rosto Ó Eu consigo Ver que Ela acumulou Muito pouquinho Nas minhas linhas Mas isso Também acontece Com qualquer base Eu tenho linhas E elas vão acumular Pode ser a melhor base Ela vai acumular Mas eu não me incomodo Com isso Eu sempre dou batidinhas Com o meu dedo Ó Pra ela Se assentar De novo Tá? E eu não tenho Problema com isso O que eu posso fazer Vim selando A base Eu vou fazer Isso sim Porque foi Do jeito Que eu usei Eu estou usando O pozinho Translústico Da Rubin Nunes Aí Assim como eu fiz As outras vezes Eu peguei Pinsalando Uma lápida Assim Com o pozinho Da Rubin Nunes Tá? E aí Como ali Eu já tirei A marcaçãozinha Ó Eu vim fazer Isso aqui E vim colocando A sua base E assim Eu dei Essa base Sabe isso? Onde eu achei Que a base Precisa ser selada Então já conheço A minha pele Eu já conheço Como que as bases Vão se comportar Na minha pele E que nem Eu posso atravar Eu pego De selo Mas eu não Costumo selar Tá? Mas eu testei Essa base Assim Tá? Ó Então Eu assim Desselei Aí eu vou pegar Um outro Cozinho Ó Um outro Cozinho Esse aqui Também é da Ruby Rose Mas ele também Com uma corzinha Aí eu vou pegar Esse e o resto Do meu rosto Tá? Já vou selando O resto Do meu rosto Vocês viram Que a gente Não nota mais Diferença Na pele Tão gritante Como ficou Com as bases Eu acho Que não tem Mais diferença Então assim Se por um acaso Tu comprou A 30 Vai dar E se tu comprou A 40 Vai dar Se tu se identifica Com o meu tom De pele Vai dar sim Tá? 30 e 40 Ah Tati Qual que tu gostou mais? Eu gostei mais Da 40 Tá? Se eu for Comprar de novo Eu vou comprar A cor 40 Não vou comprar A 30 Tá bom? Então aqui Está a minha pele Com a base Ela já está Então bem seladinha Coisa que eu não Costumo fazer Mas eu testei Assim Por isso que eu estou Mostrando pra vocês Ela Acumula Um pouquinho Mas é muito Pouco Gurias Assim ó De todas as bases Que eu uso Com essa mesma Proposta Mais hidratante Deixar a pele Mais glow De todas as bases Que eu uso Essa é a que menos Acumula Tanto na pálpebra Quanto nas linhas De expressões Tá bom? Ela tem uma Durabilidade Imensa Nossa Você tem dado Uns dias Muito quentes Aqui Eu coloco ela E vou fazer As minhas coisas Quando eu vou Tomar banho De noite Que eu boto Aquela água Quentinha Sabe quando Tu vai passar Só água No rosto Que tu sente Que ainda tem Produto Sim Ela tem uma Ótima Durabilidade Tá bom? Eu vou fazer Uma maquiagem E agora Ó Agora são Vou mostrar pra vocês Tá? Agora são Exatamente Nossa Me mostra o horário Vai ser Duas horas da tarde Ó Agora vai ser Duas horas É 1h53 Eu vou ficar o máximo possível Com ela Antes que a minha luz natural Vai embora Eu volto aqui Mostro o resultado Como que ela vai ficar Na minha pele Uma pele que é mista Uma pele que tem linhas Estou usando com hidratante Sim Porque eu não jogo a base Sem hidratante No meu rosto Poderia ter colocado Protetor solar Sim poderia Mas eu deixei só com hidratante Vou fazer uma maquiagem E daqui a algumas horas Eu volto pra mostrar Como que tá a minha pele Pra vocês Gurias Estou de volta Pra mostrar o resultado Da base Na minha pele Como eu disse pra vocês Eu ia fazer uma maquiagem Pra continuar com ela Estou ofegante Porque eu já fiz tanta coisa Eu já fui no mercado Já fiz correria Já fui na Comprar ração Pros meus gatos E já caminhei 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 Já coloquei máscara Com esse batom aqui Eu estava de máscara Ó Perfeito Então agora Ó Agora é 4 E 54 Eu gravei Eu acho que era Quase 2 horas Né Então umas 3 horas Aí com a base E com o batom Dela Tudo dela Fiz uma maquiagem E aqui está o resultado final Vocês viram que eu Selei com pó Né Como eu disse Que eu tinha feito Das outras vezes E o resultado final Da base é esse É uma base Que ela fica no lugar É uma base Que não sai Mesmo com o atrito Aqui assim Ó Da máscara Ó Ela não saiu Tá E ela fica Muito bonita Na pele Muito bonita Na pele Ela não deixa De marcar As linhas Ela marca Sim as linhas Ó Marcou bem as linhas Né Mas é como que eu disse Para vocês Eu vou dando batidinhas Claro que depois de selar Não adianta dar batidinhas Né Mas é E ajeitando Eu acho Que é uma base Perfeita É uma base Que quem tem linhas Vai gostar muito dela Porque ela não evidencia Muito as linhas E outra questão É tu colocar Menas base Eu coloquei Menas não existe Né Menos Colocar menos base Por quê? Porque quanto mais grossinha Tu fizer Mais Vai acumular Eu fiz uma camada Bem grossinha Porque eu queria Que vocês vissem A diferença De tom Mas viu que depois Com a maquiagem Toda pronta A gente nem consegue Perceber a diferença De tom De base Né Então assim É uma base Que me agradou Bastante O resultado Final dela É muito bonito Eu selei Com pó Porque Eu testei Assim Selando mesmo Tá Mas eu sou uma pessoa Que eu não gosto De selar Só que com esse calor Que anda aqui Eu tenho que selar Não adianta Porque senão Aqui nessa área Que assim Cada vez que acumula Eu tiver que dar batidinhas Uma hora A base vai sumir Né Então eu dou uma seladinha Ela marca nas linhas Ela acumula Um pouquinho nas linhas Mas isso não me incomoda Tá, gurias Ela é uma base De acabamento maravilhoso Olha só Que coisa mais linda O acabamento dessa base Então a base da linha Pra mim Tá super aprovado Quem gosta Da minha opinião Sobre a base Eu acho que tá aprovada Tu que tem pele Mais madura Que tem uma pele Com mais linhas De expressões Que tem bigodinho chinês Se tu botar Uma camada fininha Ela não vai marcar Agora se tu construir E botar mais grossinha Daí ela marca um pouquinho Tá E ela é super resistente Eu fiz uma correria E aí eu tava na rua E disse Não, eu tenho que chegar Antes que vai embora Minha iluminação natural Pras meninas verem O acabamento da base É isso aqui Tá, gurias Das outras vezes Quando eu fui tirar Que eu tomei banho Assim Eu vi que Tu passa só água Tu consegue sentir Que a base Tá ali no teu rosto Uma coisa que eu vou fazer Junto com vocês É tirar então aqui Um pedacinho da base Pra vocês Eu estou com Três horas de base Né Então eu vou pegar aqui Um pedacinho de algodão Uma aguinha Essa aqui da Avon Então eu vou encharcar aqui E eu vou mostrar pra vocês Como a cobertura dela É boa Porque a gente Tirou um pouquinho A gente já consegue ver A cobertura Ó Tá Ó Vou tirar mais aqui Perto do olho Pra vocês verem A cobertura dela Ó Olha só Tirei bem aqui Perto do olho Olha a diferença Diferença, né gurias Olha Muita diferença Então Pra mim A cobertura dela É muito boa Tá Ó o outro lado Então Vou tirar aqui Perto do olho também Eu só coloquei Uma máscara de cílios Ó Vou tirar só Pra vocês verem Mesmo a cobertura Ó Viu Olha só Como ela cobre E essa é a minha opinião Da base É uma base Maravilhosa Gurias Olha Tá muito aprovado Eu amei essa base Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da minha opinião Se vocês gostaram Não esqueçam Do meu like Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Tchau